No Vale do Jequitionha, um homem de 22 anos escapou da morte mesmo após ser atingido cinco vezes por golpes de canivete. Esse crime aconteceu na cidade de Divisópolis. Sobre esse assunto, a gente conversa novamente ao vivo com o repórter Roberto Tomás. Isso mesmo, Saulo. A tentativa de homicídio foi registrada pela polícia militar na cidade de Divisópolis, lá no bairro Boa Vista. Segundo informações, esse homem de 55 anos estava insatisfeito com o relacionamento da ex-companheira dele, uma mulher de 36 anos, com um jovem de 22. Ele foi tirar satisfações e, chegando no local, entrou em luta corporal lá no bairro Boa Vista com esse jovem. Ele estava armado com um canivete e desferiu cinco golpes, acertando a barriga, também as costas e o braço da vítima, um rapaz de 22 anos, que foi socorrido para um hospital de Pedra Azul, logo depois foi liberado. A polícia militar foi tentar entender a situação desse relacionamento e aí descobriu que a mulher, há pouco tempo, conheceu esse jovem de 22 anos, portanto, ela com 36 para 22, 22 para 36, 14 anos, e tinha terminado o relacionamento com um homem de 55 anos, de 36 para 55, 19, portanto, essa diferença de idade aí, segundo informações, o homem não aceitava que ela teria arrumado uma pessoa mais nova, bem mais nova que ele, e então resolveu tirar a vida do jovem. Todos eles foram encontrados pela polícia militar e encaminhados para a delegacia para prestar os depoimentos à polícia judiciária sobre essa trama amorosa lá no Vale do Jequitinhonha. Saulo Bernardo.